Existem algumas coisas que fazem uma mulher se sentir atraída por um cara E eu vou te explicar quais que fazem a maior diferença Voltei aqui ao canal pra dar dicas de sedução Sim, fiquei sumido, até pensei em fazer outro tipo de conteúdo aqui pro canal Mas voltei aqui graças a muitos pedidos Então se liga só, porque quem já me segue há muito tempo no canal Sabe que os vídeos de abordagem ainda pararam, mas as dicas não, né? Porque eu tô namorando, então não dá pra fazer vídeo de abordagem Mas vamos começar com a primeira dica, essa enrolação Primeira coisa, projeção vocal, meu amigo A emoção na projeção, né? Faz total diferença Tu deve ter emoção, tá? No que tu fala em primeiro lugar Porque é isso que estimula as emoções de uma mulher O estama límbico da mulher é o que faz ela naturalmente se atrair por um homem Então assim, imagina que tu conseguiu um novo emprego Aquele emprego que é o emprego do teu sonho, salário do teu sonho, né? Como tu contaria essa novidade pras pessoas que tu gosta, pros teus amigos mais chegados? Feliz, provavelmente, né? Com uma projeção vocal empolgante Pra que eles fiquem empolgados com você Certo? Então é exatamente assim que tu tem que falar pra mulher que você tá saindo Das coisas que você gosta de fazer, sabe? Das coisas que você pretende fazer nos teus objetivos Com entusiasmo, sabe? Cara, eu vou ser, sei lá, eu vou ser advogado Cara, sempre sem ser advogado Assistir as séries de direito, cara É o meu sonho, sabe? Eu gosto pra caramba É uma energia que me move, sabe? Entendeu a diferença? Tem que falar Ah, eu queria ser advogado Outra coisa Clareza Seja claro no que tu fala, tá? A tua voz deve ser clara e firme no que tu tá falando Pois ela, né? Faz ela entender o que você tá falando Tu passa em segurança se ela tá sentindo que tu fala meio que tipo sem firmeza, entendeu? E sem segurança não gera atração Beleza? Então fala com segurança aquilo que você acha, que você pensa e aquilo que você quer A variação também é importante Variar a projeção vocal Ou seja, empolgante e depois lenta e suave, sabe? Fazendo aquelas pequenas pausas quando tu estiver conversando com ela Porque isso faz com que ela preencha esse vazio Pois isso causa também tensão sexual com a mulher A tua projeção vocal deve ser sempre assim quando for criar tensão sexual com a mulher Então, por exemplo Eu tô falando aqui com a mulher e falar assim pra lá Cara, eu sempre... Tá... Sempre tive afim de você Sabe? Falando, ó, suave Tipo assim, eu vou dar um exemplo agora de como você varia a fala, a projeção vocal Cara, eu sempre, 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 sei lá Sempre quis te chamar pra sair Mas, não sei Tu parece bem misteriosa Eu criei um pico de energia De repente, quando eu fui criar tensão sexual Eu vou diminuindo a voz Isso cria um clima sexual entre os dois Uma atmosfera sexual Agora, tem outro detalhe, tá? Você falar com segurança naquilo que você conversa com ela Então, por exemplo Você tem conhecimento sobre alguma coisa Você fala pra ela realmente o que é relacionado àquilo que você tá falando Por exemplo Quando eu falo pra você Aqui no canal O que a mulher realmente gosta Eu tenho prioridade pra falar sobre isso Então eu falo com firmeza Se eu falar Eu acho que a mulher gosta de homem seguro Você não passa segurança Agora, quando eu falo Cara, mulher gosta de homem seguro e confiante Tá vendo? Isso passa segurança Porque eu tô sendo Bem direto E firme naquilo que eu tô falando Porque eu sei que é isso que é verdade Então quando você for falar alguma coisa Que você conhece Que você tem conhecimento Fala com segurança Beleza? E pra quem ainda tem problemas Em gerar assunto com a mulher Eu acho que talvez Todo mundo já tenha passado por isso Eu já passei por isso lá anos atrás Chegava numa mulher E não sabia o que falar com ela Não sabia como Dar prosseguimento no assunto O meu assunto travava Eu dava branco na cabeça Eu falava Cara, o que eu vou falar agora? Às vezes no churrasco Eu tava lá conversando com a pessoa E ficava ali Calado O que eu vou falar agora? E durante muitos anos Eu desenvolvi técnicas Que pudessem ajudar homens A desenvolver o assunto Assim como eu tô fazendo aqui agora Sem precisar de script Cara, se tu precisa Realmente Criar conexão com a mulher E quer aprender A desenvolver o assunto com a mulher Como eu mostrei várias vezes aqui Em vídeos de abordagens E práticas minhas Eu desenvolvi um novo curso meu Chamado de Arte de Conversar 4 É a quarta versão Porque as outras versões Foram um sucesso Se você quiser ter acesso A Arte de Conversar 4 Que é um curso que te ensina A ter assunto com mulheres E o que falar Quando chegar nela Sem a possibilidade De ser rejeitado Clica na descrição do vídeo Olha nos comentários Que eu vou deixar disponível o link Pra você fazer a tua assinatura A tua adesão na verdade E aí você vai ter acesso A um grupo De aulas Estilo Netflix Você vai clicar E vai poder assistir as aulas Pra te ensinar A ter assunto com mulheres Te espero dentro do curso Um abraço É só clicar ali Valeu E aí E aí